Um Certo Homem Fazendeiro Um Certo Homem Fazendeiro Feito um bicho traiçoeiro Aquele fazendeiro Fez a covardia Um mês que vem era chegado E pro batizado Faltavam três dias Com um gado preso no curral Só comendo sal Sem água pra beber No chifre dessas curraleiras Essa igreja inteira Eu quero ver morrer O gado desceu disparado E no lugar chegado O rebanho parou E como se fosse domada Aquela boiada Ali se ajoelhou A igreja dava glória Vendo a vitória Da parte de Deus O fazendeiro arrependido Caiu de joelhos E se converteu Deus perdoou os seus pecados Ele foi batizado Adorando a Deus Com o batismo terminado Tranquilamente o gado da água bebeu Hoje aquele fazendeiro É o mensageiro Que vive a vida